Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga com a Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui Eu nada entendi Da dura poesia concreta de tuas esquinas Da deselegância discreta de tuas meninas Ainda não havia para mim Itali A tua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga com a Avenida São João Quando eu te encarei frente a frente Não vi o meu rosto Chamei de mau gosto o que vi De mau gosto, mau gosto É que Narciso acha feio o que não é espelho E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho Nada do que não era antes Quando não somos mutantes E fosse um difícil começo Afasta o que não conheço E quem vem de outro sonho e felicidade Aprende depressa a chamar-te de realidade Porque és o avesso do avesso Do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas Da força da grana que ergue e destrói Coisas belas Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas Eu vejo surgir teus poetas De campos e espaços Nas oficinas de florestas Teus deuses da chuva Panaméricas, diáfricas, utópicas, túmulo do samba Mais possível o novo quilombo de zumbi E os novos baianos passeiam na tua garoa E os novos baianos te podem curtir Numa boa Eu vou sugerir emovilório Eu vejo agora Indo de camuina E os novos baianos D была Ham Nós Nunca